Eu estava no momento de você no trem da alegria É, a mesma coisa acontece comigo O pessoal fala assim, não é o Patrícia do Valor Mário? Não é não, Leozinho? E eu conheço esse menino faz tempo Porque, entre aspas, Um parênteses aqui Pode contar? Pode, pode A gente foi namorado quando a gente era adolescente Hoje a gente é amigo, tá? E o carinho seguiu sempre Gente, assim, eu não sabia Bom, sabia porque ela tinha me falado que vinha Eles aqui falaram que talvez viesse E como eu encurtei um pouco o show Porque a gente tem que assinar o negócio lá Vamos fazer aquela lá então, Jairzão Vamos fazer um E o meu CD também, o CD do Patrícia Marques, pessoal Tá aí também, Jairzão Vamos comprar Vamos fazer Vamos fazer Esse aqui, ó Pai Seguinte, vem cantar com a gente, tá? Deixa que ir, não tem coisa que fale Deixa só pra lá, vem pra cá Quem me querem? Eu não tô fazendo nada Vem balançar, amor é pra você, meu bem Só vai de meu balão, eu sei que quem tem, tá bem de barata, só você vai Deixa que diga, que pensa, que vale, pensa pra lá, vem pra cá, o que eu tenho Eu não vou fazer nada, você também, eu não vou fazer nada, você também Deixa que diga, que pensa, que vale, pensa pra lá, vem pra cá, o que eu tenho Eu não vou fazer nada, você também, vai pra dentro da você, você não tem Vai, vai pra mim, balanço de amor é o seu, ponzinho com mãozinhas pra lá, beijinhos e beijinhos pra cá Vem balançar, amor é pra você, meu bem, só vai de meu balanço, quem tem, querida e barata, só você vai Deixa que diga, que pensa, que fala, que pensa pra lá, vem pra cá, o que eu tenho Eu não tô fazendo nada, você também, vai pra dentro da você, meu bem Deixa que diga, que pensa, que fala, que pensa pra lá, vem pra cá, o que eu tenho Eu não tô fazendo nada, você também, é o seguinte que eu tenho Essa onda que tu tira, essa marra que tu tem, tira onda por ninguém Essa onda que tu tira, essa marra que tu tem, tira onda por ninguém Qual é? Não vale mais com o rir, balanço e que a roda é assim Mãozinho com mãozinha, cara lá, beijinhos e beijinhos amados Vem balançar Amor, eu balancei o meu bem Saudando meu balanço Quem tem carinho para dar Cheguei ao mundo sem ter nada Eu não me levo nem a sombra Eu tô aqui pra dar risa E pra tirar Felicidade não se empresta Felicidade não se compra Eu tô aqui pra fazer teste E pra tirar Eu tiro onda pra onda Não me tirar Eu tiro onda pra onda Não me afogar Eu tiro onda pra onda Não me tirar Eu tiro onda Eu tiro onda pra onda Não me afogar Tenho olhado lá em cima Quem me ama faz a onda Eu tô aqui pra entrar no clima E pra tirar onda A vida é grande picadeiro A vida é grande picadeiro A onda que tem que eu tô na punta Eu tô aqui pra ser o primeiro a tirar Onda Eu tiro onda pra onda Eu tiro onda pra onda Não me afogar Eu tiro onda pra onda Não me afogar Eu tiro onda pra onda, não me tirar Eu tiro onda pra onda, não me acordar Eu tiro onda pra onda, não me tirar Eu tiro onda pra onda, não me acordar É isso aí, gente! Uma salvação de palmas para Jair Rodrigues!